Roberto Landel de Moura nasceu em Porto Alegre no dia 21 de janeiro de 1861 e foi um padre católico, cientista e inventor brasileiro. Aos 16 anos afirmou em manuscritos ter inventado aparelho telefônico semelhante ao do norte-americano Grambel. Em 1876 mudou-se de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, onde foi estudar na escola politécnica. Lá permaneceu poucos meses, até ser convencido por seu irmão a viajar para Roma para se tornar padre. Embora fosse devotado ao sacerdócio, antes de radicar-se definitivamente no Rio de Grande do Sul, suas passagens pelas paróquias foram tipicamente breves. Sabe-se que sua devoção à ciência e suas ideias avançadas para seu tempo causaram-se algumas vezes o espanto e a revolta dos católicos. Landel de Moura é conhecido pelo seu pioneirismo na ciência da telecomunicação, tendo desenvolvido uma série de pesquisas e experimentos que o colocam como um dos pioneiros a conseguir a transmissão de sons e sinais telegráficos sem fios, por meio de ondas eletromagnéticas, o que deram origem ao telefone e ao rádio, se não o primeiro de todos, o que ainda é motivo de polêmicas. Em 1894, um ano antes do italiano Guglielmo Marconi inventar o rádio, o padre Landel de Moura transmitiu voz humana por meio de aparelhos entre a Bela Vista e Santana. chamado na época de feiticeiro, ele só registrou a patente em 1901, mas seu primeiro registro documentado publicamente é de 3 de junho de 1900, testando com sucesso aparelhos que transmitiram sem fio sons e sinais telegráficos. No Brasil, ele usualmente é considerado pioneiro em nível mundial. Nos outros países, sua realização permanece ignorada, embora várias fontes estrangeiras estejam aceitando sua primazia. Também deixou projetos que apontam seu pioneirismo na transmissão de imagens sem fio, sendo considerado nacionalmente um percursor da televisão e das fibras óticas. Landel morreu em Porto Alegre no dia 30 de junho de 1928. No Brasil, já recebeu uma série de homenagens e reconhecimentos oficiais. É cidadão honorário da cidade de São Paulo, patrono da ciência, da tecnologia e da inovação no município de Porto Alegre, patrono dos radioamadores brasileiros e, em 2012, por decreto presidencial, seu nome foi escrito no livro dos heróis da pátria.